Olá, final de ano chegando e começam os jantares de confraternização, amigo oculto e a famosa festa da firma. Esse é o nosso tema de hoje. A festa da firma se tornou alvo de piadas e brincadeiras, mas por que será? Porque é um evento que sempre resulta numa boa história para contar e muitas revelações, algumas até inusitadas. É um evento que também gera uma certa apreensão por parte dos profissionais, gera alguma expectativa, como eu devo ir, como devo investir, como devo me comportar, enfim, como eu devo me comunicar na festa da firma. Vamos lá, começando com a nossa imagem. Aquilo que a gente veste comunica exatamente a mensagem que a gente quer transmitir. Então, qual é a sua intenção? Lembrando que a festa da firma, mesmo sendo um evento de confraternização para encerrar o ano, ainda assim é um evento de trabalho. Então, se você passou todo o ano de 2017 buscando construir uma imagem profissional diante da sua equipe ou diante dos seus gestores, pode colocar em risco numa noite só e pôr tudo a perder. Não é isso que nós queremos. Então, essa imagem tem que estar alinhada, alinhada com o cargo que você ocupa, a mensagem que você quer transmitir, aquilo que você quer comunicar. Para as mulheres, existem algumas regras que são básicas. Nada de decote profundo, nada de transparência, nada de vestidos ou saias ou shorts curtos e muito menos peças grudadas no corpo. Por quê? Porque isso não comunica nada no âmbito profissional. Ao contrário, é uma forma de se emocionar. mostrar que tem um apelo sensual. E isso não é compatível com o ambiente de trabalho, mesmo sendo uma festa de integração e de confraternização. Para os homens, a bermuda e o chinelo também não justificam, sabe? Porque, na verdade, a festa da firma é o ponto de convergência, é onde encerra, onde vai encontrar tudo aquilo que a gente trouxe durante o ano, todo o seu esforço profissional. E você também não vai querer colocar isso em risco. Então, isso não significa que você não vá se divertir, que você não vá beber, que você não vá dançar e não vá brincar. Mas essa imagem, ela tem que ser mantida. E é uma questão de adequação. Vamos ver aonde que essa festa acontece. Num ambiente fechado, no salão de festas de um prédio, na própria empresa. Ah, mas a minha empresa é na praia. Eu trabalho com consultoria imobiliária e vivemos na praia. Ok. Viver na praia já traz um ar um pouco mais descontraído. Mas temos que lembrar que a praia é a faixa de areia. E nenhuma empresa fica sobre a faixa de areia. A não ser que você trabalhe num quiosque. Aí sim. Então, todo esse cuidado faz parte. E é claro que o comportamento, como é que você vai se comunicar. É o momento para você se aproximar da sua equipe, dos seus superiores, dos seus colegas de trabalho. Mas, calma lá. O fato de se aproximar não significa que você vai chegar já abraçando ou tocando nas pessoas que você não tem intimidade. Algumas pessoas não gostam de ser tocadas. Isso deve ser respeitado. Você também não vai descuidar do seu vocabulário, da sua comunicação e do seu linguajar. Só pelo fato de ser um evento de confraternização. Então, cuidado com as piadinhas. Cuidado com o linguajar. Cuidado com o vocabulário. Cuidado também com o tom de voz. Porque à medida que o grau de álcool for sendo... Vai se elevando no seu sangue o seu tom de voz também. Eles andam assim, juntinhos. Então, evitar qualquer tipo de excesso. A festa da firma pode ser, sim, um evento desmistificado. E a gente pode estar à vontade, ser natural. Mas você não pode perder esse fio condutor que é a sua imagem profissional e a sua imagem pessoal. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que você tenha uma ótima festa na firma. Eu me chamo Andréa Esculceu. Esse é o Comunicação Elegância. Eu agradeço sua companhia e vejo você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho